Porque eu quero continuar o programa falando de uma operação policial que foi deflagrada na Zona da Mata. Coloca as imagens na tela, por favor. Tá aí o material apreendido, né? E o que que acontece, gente? Quando eu falo que traficante quer lugar tranquilo pra trabalhar, eu falo disso que nós vamos ver na reportagem. Uma cidade pequena da Zona da Mata, com pouco mais de 3 mil habitantes, que já tinha uma facção criminosa atuando no tráfico de drogas ali. Certamente não era só ali, né? Certamente essa quadrilha comandava ou ainda comanda o entorno, a região toda, né? Mas quando a polícia descobriu e começou a investigar, foi constatado que havia muita gente participando, inclusive menores de idade. E qual que é o jeito quando a polícia detecta isso? É organizar uma operação pra dar um basta nesse aumento crescente no tráfico de drogas. E foi justamente o que aconteceu hoje pela manhã. Operação policial de combate ao tráfico, 3 presos e, se não me engano, 2 apreendidos. O Vinícius vai confirmar isso na reportagem. Põe no Cidade. A pequena população de Pequeri, na Zona da Mata, amanheceu com várias viaturas policiais percorrendo as ruas da cidade, nessa sexta-feira. O município, de apenas 3 mil habitantes, foi alvo de uma operação conjunta entre polícias militares civil. O objetivo foi prender integrantes de uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas na região. A ação foi realizada após as forças de segurança notarem um crescimento no número de ocorrências de tráfico de drogas registradas na cidade. Durante as investigações, para identificar quem seriam os responsáveis pelo aumento das vendas, os investigadores chegaram a 5 integrantes de uma organização criminosa. Os suspeitos, que têm idades entre 19 e 28 anos, foram presos durante a operação. Três adolescentes apontados como envolvidos também foram detidos. Segundo a Polícia Civil, a identificação dos suspeitos foi impossível, muito por conta das denúncias feitas pela população. A população local daquela pacata cidade já vinha reclamando, dando informações, de que havia um intenso tráfico de drogas acontecendo naquela localidade. E, em conjunto com a Polícia Militar, a Polícia Civil realizou diligências e investigação a fim de que identificássemos esses maldos e pudessem, na data de hoje, dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão, logrando o êxito neste cumprimento. Ainda segundo a Polícia, os adolescentes apreendidos teriam sido aliciados pelos maiores que foram presos. O objetivo da organização era fazer com que a venda de drogas fosse mais sutil e não gerasse suspeita dos moradores. Porém, a presença dos usuários nas praças do município começaram a dar dor de cabeça para a população. Essa ação conjunta, como foi bem dito para a doutora Flada, ela resultou em bons resultados, apreensão de drogas, materiais ilícitos que foram arrecadados, trazendo uma paz, uma sensação de segurança, de tranquilidade ainda maior para esses moradores que estavam com esse clamor, essa sensação de insegurança, esse temor que estava sendo produzido. Foram apreendidas mais de 200 pedras de craque, 2 tabletes de maconha, além de porções prontas para o consumo da mesma droga. Muito material para embalar drogas, 300 reais em dinheiro e 13 celulares também foram apreendidos. 14 policiais civis, 23 militares e 6 cães farejadores participaram da ação. A polícia militar junto com a polícia civil, na pessoa da doutora Flada, o tenente Martins, comandante do Pelotão de Bicas, agradece todas as informações que foram repassadas por meio do disco e denúncia e nos colocamos à disposição sempre da comunidade para servir e proteger. Os maiores de 19, 20, 21 e 25 anos foram levados para o sistema prisional. Os adolescentes de 16 e 17 devem ser encaminhados a uma casa de detenção. Parabenizar a doutora Flávia, a tenente Martins e toda a equipe pelo excelente trabalho. É assim que a gente espera que a polícia sempre trabalhe unindo forças para combater o crime, para combater o tráfico de drogas. E vocês viram na reportagem, tudo vai de encontro com aquilo que eu falei. Foram para lá para tentar fazer um tráfico de drogas mais discreto, tentar vender a droga numa bolsa sem que ninguém incomodasse. Só que uma hora ou outra a casa cai, porque os usuários entregam. Os caras não têm limite, o usuário não tem noção das coisas. Eles querem a droga. Então, eles começam a dar trabalho. Eles vão no local a todo momento, começa aquele entra e sai, começa a lotar de gente na porta, aí vai para a praça central, usa a droga lá, dá trabalho, comete um furto, arruma uma briga, machuca alguém, grita, dá show, dá escândalo. Tudo isso chama atenção. E aí, o trabalho dos traficantes, graças a Deus, vai todo por água abaixo, porque a polícia bate em cima mesmo. A população que quer trabalhar, que quer levar uma vida honesta, a população denuncia, essas pessoas se sentem incomodadas com o tráfico de drogas. Elas vão denunciar e a polícia vai apurar. Olha o que aconteceu. Três presos, dois apreendidos, uma quantidade de droga até que considerável sendo apreendida lá e tomara que isso tenha sido um marco, um ponto final nesse tráfico desenfreado que estava começando a acontecer nessa pequena cidade lá na zona da mata. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma